Voltamos com o nosso modo carreira jogador e olha só, duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, quartas de final. Pra quem não acompanhou o último episódio, a gente começou a nova temporada e começamos na Copa do Brasil. Eliminamos o Ituano, eliminamos também o Red Bull Bragantino. E agora a gente vai pegar o Fortaleza, que tem um time bem redondinho, pelo menos na vida é real, é um time muito bom. A gente não tá brigando pela artilharia ainda, temos dois gols, tá, na Copa do Brasil. O artilheiro ali é o Gustavo, não só o Gustavo, né, o Felipe Carbajo, ou Carvalho, e o Lu Soares. Esses três jogadores têm quatro gols. E, rapaziada, não se esquece de deixar o like, porque ajuda muito, né? Vocês estão ligados, né? A gente tem que deixar o like, se inscrever no canal e vamos começar mais um episódio aqui do nosso modo carreira jogadora. Se liga, o time do Flamengo tá prontinho, o Gabigol vai pro jogo, a Rascaeta, Vidal, Gerson, Maia e o time do Fortaleza ali do lado direito. E vamos lá, bola rolando e o Maracanã sempre lotadinho, né, manos? Nosso time melhorou muito nos últimos jogos, tem jogado bem. Opa, sai fora, sai fora o Zé Welleson. A gente já ganhou o Zé Welleson aqui. E carrega. Tem o Gabigol entrando, cruzamento, tirou o zagueirão. Vai voltar aqui, o Pikachu tirou. Eu vi no comentário, gente, falando que não curtiu o cabelo, tá? Não tem problema, gente. Daqui a pouco a gente muda o cabelo de novo, assim a gente vai, né? A gente sempre tá mudando o visual do nosso camisa 11 aqui do Flamengo. A gente sai do Zé Welleson de novo. O Zé Welleson tá perseguindo o Lucas. A gente dá uma escapada, tira do Iago Pikachu. Tenta a finta, consegue a finta. Olha o chute, golaço. Que golaço do camisa 11. Olha como ele vai pra cima do Pikachu. Deu uma sambada. Aí tira o Pikachu. Escapa. Leva pra dentro da área. Bate colocado como ninguém. E a batida foi boa, amigos. Mas aí a sambada pra cima do Pikachu, ó. Deu uma escapada pra esquerda. Aí o Pikachu vem. Toma o drible. A gente sai de vez o Pikachu. Traz ali pra entradinha da área quase, né? E uma batida linda. Ele marca, ele faz. O Flamengo abre o placar, o Maracanã explode. Boa bola. O Zé Welleson já marcando a gente de novo. Mas não viu a cor da bola o Zé Welleson ainda, pô. Ele e o Pikachu fazendo a marcação dobrada. Lá vem o Flamengo de novo. Ah, não. Foi boa a bola, hein? Olha o Gabigol. Dominou mal. Lucas Esteves ali tirou. Ficou com a bola ainda, mano. Pensei que não dá pra ele. Vai, Gabigol. Pressão. Ele chuta pra frente. Deu certo ainda. Deu nada. Ah, rasca. Roubou. Tocou. Lá vem o Flamengo. Boa. Vidal. Vidal tentou o chute. Vamos fazer a pressão. Que isso? Lange. Gerson. Já solta numa rasca. Agora foi bem o Pochettino ali. Acabei tocando mal. Fazer pressão. Deu certo. O cara passou. Deu certo pra eles, né? Pra mim, nada. Fortaleza toca. Vem pra cima. Vai tocando a bola. Conseguiu ali escapar da pressão do Flamengo. Olha, vai chegando bem. Pochettino. Puxa pra esquerda. Puxa pra direita. Boa. Fortaleza. Vem bem pro segundo tempo. Pedro Rocha. Tem a chance de cruzar. Leva. Cruzamento. Nossa. Pensei que ia entrar, mano. Boa, Ayrton. Já soltei. Ah, mano. Foi mal, Vidal. Ele recuperou ainda. Boa bola. Gira. Toca. Boa bola pro Ayrton Lucas. Ele segura. Devolve. Bola pro Gabigol. O Flamengo vem tocando. Marcação aqui. Já soltei no Gabigol de novo. Ayrton Lucas. Toca no Lucas. A gente escapa. Lá vem o chute. Nossa senhora, mano. Essa cortada que a gente tá dando pro centro. Tá lembrando no FIFA, né? Como a gente fazia. Mais no início da carreira. E aí escanteio pro Flamengo. Arrasca na bola. Vem o cruzamento. Lá atrás. Na trave do laço. Pedro marca de cabeça. Lífim do cruzamento. Arrasca. Golaço. O Pedro tá muito melhor nessa temporada, mano. Olha como ele tava concentrado, olhando, sem marcação nenhuma. Até subiu o zagueirão com ele ali, mas o zagueirão não tava nele antes. O zagueirão encaixou ali o Pedro pulando. Foi pular atrás pra tentar evitar, mas não deu certo. Flamengo 2. Recuperou uma bola. Já toquei atrás. Vamos ver se rola mais um golzinho. Seria bom, né? Vai vir o Zé Welleson. A gente escapa. Opa. Opa, seu juiz. Opa. A bola é nossa, mas achei falta. Tem espaço. Escapou de um... Ah, adiantei. Escapamos de novo. Toca aqui do lado. Flamengo vai tentando achar um espacinho. Lá na ponta. Será que vem o cruzamento? Pedro. Nossa. Mano, olha o cruzamento que o Pedro fez. O que foi isso, Pedro? Marcação colada. A gente gira. Toquei no Vidal. Vidal solta aqui. Tem o Arrasca pedindo. Arrasca. A bola foi errada. Queria fazer mais um golzinho, mas não vai dar, mano. Final de partida. O Flamengo tem uma boa vitória. 2 a 0. Dominou o jogo. Não sofreu perigo. E sai com um bom resultado na primeira partida. E olha só. Todos os times que jogam em casa se deram bem menos do Grêmio. O Grêmio empatou com o Palmeiras. Mais um golzinho para a nossa nova temporada aqui no Flamengo. Chegamos a cinco partidas com três gols. Uma assistência. A gente está bem. Estamos jogando bem também, mano. Isso é da hora, né? Não só os números estão legais, mas a nossa performance dentro de campo está ótima. O que me deixa feliz. Olhando aqui, nada demais nas mensagens, como sempre. Agora é preparar para o duelo de volta contra o Fortaleza na casa deles. E o Pedro volta a ser titular. Agora uma coisa que eu estou gostando é que o Arrascaí está titular direto nessa temporada. A temporada passada era mais o Everton Ribeiro que jogava bem. Mas essa temporada eu estou achando o Arrascaí acima do nível do Everton Ribeiro. Ele está muito bem. Está fazendo o time ali criar muito. Está dando bastante criatividade. E o time está melhor do que a temporada passada, na minha opinião. E aí vem Vidal, Thiago Maia, Gerson e o time tudo com setinha para cima. Todo mundo descansadinho, pronto. Para garantir a classificação contra o Fortaleza. Olha, vamos fazer pressão aqui. Inicial. Quase roubamos. Que isso, mano. Essa pressão inicial aqui, o Flamengo não dá, é muito boa. Estou impedido. Eu não queria ir na bola, mas não tive escolha, tá? O jogador foi automático e outra, né? O Pedro, que deveria ter ido na bola, não foi. Olha lá. Rolou a tabela. Boa, Pedro. Lançamento para ele. Vai chegar o Benevenuto aqui. A gente escapa dele. Levou. Bateu na dividida, mano. Fernando Miguel pegou. Vai tabelando. Boa, fechou bem. Bolão. Olha o passo que a gente deu para o Pedro, mano. Muita categoria e o Arrasca faz o lançamento. Tirou o Tinga na hora. Vai quieto, Gerson. Muita marcação. A gente escapa dos dois. Vai levando. Vai levando para a linha de fundo. Ai, olha a bola aí. É perfeita no Pedro, mas a gente perdeu o tempo, mano. Pedro. Estamos com liberdade. Vamos soltar a bomba. No meio, mas foi uma paulada, né? Quando eu vi que estava tudo aberto, sem ninguém. Ninguém chegando atrás da gente, soltei o pé. Gerson roubou. Ah, foi nada. Flamengo vai jogando bem. Boa bola, boa bola. Livrinho o Varela. O que ele vai fazer? Pedro. Dá uma puxadinha. Solta no Varela. Boa jogada. Varela perdeu. E agora o passe no meio de todo mundo. Tira daí. Vai, Gerson. Vai, Gerson. Era do Gerson, mano. Olha como o Gerson não foi na bola, né? Até o Lucas. Dá uma pedaladinha. Escapa do Pochettino. Aí puxa ali a marcação. Ganhou ainda. Perdeu. Olha o Lucero. Saiu do 2. Tocou lá na linha de fundo. Bem. Mas o Flamengo está jogando muito, tá? Apesar de não ter criado muita chance de perigo aqui para fazer gol, o Flamengo está muito bem organizado dentro do campo. Já chega a marcação pesada e a gente escapa. Vai levando. Passa no meio. Vai levando. Linda jogada. Escapou de mais um. Olha o golaço na trave. Nossa Senhora. Mano do céu. Ia ser um baita gol. E dá-lhe o Flamengo. Já rolando tabelinha. Devolveu no Pedro. Cruzamento. Lá atrás. Quem chega é ninguém. Vai o Flamengo vindo. Gerson. Arrasca. Tocou lá atrás. Thiago Maia. Tem um toque no Pedro. Pedro devolve. O Arrasca toca na ponta. Varela. Varela perdeu. Benevenuto. Benevenuto errou. Toma. Benevenuto errou. Então toma. Ele entregou de mão beijada para o Camisa Rosa. Olha isso, mano. Flamengo com pressão. Fazendo pressão em cima. A gente rouba e só chuta. Não tinha muito o que fazer. E a gente fez o simples. Não tem nada demais para garantir o gol. A gente estava merecendo. O Flamengo estava socando aqui no Fortaleza. A bola meio quicando ali. Não tem problema. A técnica não falta para o Camisa 11. É mais um dele. No meio de dois. Faz boa jogada para o Everton Ribeiro. O Gerson tocou. Não sei para quem. Não sei para quem foi o passe do Gerson. Pikachu se apresentou. Ih, rapaz. Vacilou o zagueiro do Flamengo. Que isso. Lá vem os caras. Pedro Rocha tem a chance de diminuir. Golaço não. Para fora, mano. Lá vem o Flamengo. Boa bola. Cruzamentaço. Um pouco fraco. Era por cima essa bola. Eu ia chegar lá fechando de cabeça. Boa bola. Já toca. Lançamento na ponta. Muito forte não. Ayrton Lucas. Tocou. Lucas. Por cima. Nossa, mano. O Fernando Miguel foi bem. Vidal com muito espaço. Fortaleza vacila na marcação. Golaço. Gabi. Gol marca. Nossa, mano. Olha a liberdade que deram. Está muito tranquilo. Ele puxa e também faz uma fatiada. Bate bonito na bola demais. E isso ele sabe fazer, rapaziada. Gabigol bate muito bem na bola mesmo. Desliga. Como ele já domina procurando ali o espaço para fazer o chute. Toma. A bola cai direto dentro do gol. Para fechar o caixão do Fortaleza já era, né? Já era. O Flamengo jogou muito bem as duas partidas. Não dando chance para o Fortaleza. O Fortaleza não chutou no gol praticamente. Teve um chute, acho, nesse jogo. E, ó, eles já perderam a bola. Lucas e Gabigol. Gerson já toca buscando. Estamos cansados, mas a gente vai para cima. Ganhamos do Dudu. Se manda. Se manda. Ai, na hora do chute, mano. O Dudu tentou puxar a gente. Escanteio. Vamos tentar aqui. Tentei ganhar do Dudu, não deu. Vai acabar. A pita o juízo Flamengo. Passa de fase. A nossa busca pela Copa do Brasil continua. E olha só, mano. O Grêmio despachou o Palmeiras 6x3. O Atlético Mineiro acabou despachando o Santos. O Flamengo passa de fase, como a gente viu. E o Inter mandou o Vasco para fora do campeonato. Então é isso. A gente passa para a semifinal e vamos pegar o Inter. Ia ser um Vasco e Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil. Ia ser gigantesco. Mas o Inter acabou eliminando o Vasco, que também é um clássico brasileiro muito forte. Inter e Flamengo. E do outro lado, o Atlético Mineiro chega e vai enfrentar o Grêmio, que despachou o Palmeiras, que foi o último campeão. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão temporada passada. Foi uma temporada incrível do Abel Ferreira aqui na nossa carreira. E chegamos a quatro gols. Poderia ter até marcado mais. A gente está criando muito. Eu estou gostando. Eu estou me acostumando com a jogabilidade. A gente está conseguindo ganhar na velocidade, dar as arrancadas, finalizar bem. E isso tem me deixado feliz, rapaziada. Porque no começo da série aqui não estava fácil. Mas temos estreia também na Libertadores, antes de continuar a Copa do Brasil. E agora eu fiquei curioso. Porque eu não vi meu grupo na Libertadores, né? Então vamos ver aqui. Fase de grupos. A gente tem Lanús, Júnior e Universidade de Chile. Então esse é o grupo do Flamengo. Grupo 2. Deixa eu ver. Grupo 1 tem Boca, Penharol, Sporting, Cristal e Atlético Mineiro. Um grupo até que complicadinho. No grupo 3 tem River, Grêmio, Alianza Lima e Deportivo Tátira. No grupo 4 tem Colo Colo, Libertar, Universidade Católica e Zamora. No grupo 5 tem o Fogão, Atlético Nacional, Aucas e Huracan. No grupo 6 tem Racing, Independiente, Del Valle, Universitário e Corinthians. No grupo 7, Palmeiras, Católica, Vélez Sárcio e Bolívar. E no grupo 8 tem Internacional, Olímpia e News Old Boys. Então só falta um grupo que não tem brasileiro, né? Só um grupo que não tem, na real. Cadê? É esse aqui, o grupo 4. Nosso primeiro jogo é contra o Lanús no Maracanã. Então a gente tem tudo pra começar bem a Libertadores. Não podemos dar mole, né? Ó, o time tá certinho, tá todo mundo descansado. A Meiuca ali tá um pouco cansadinha, mas não é tão preocupante assim. E o Lanús, de destaque, tem o Volante, que tem 80 de overall. O Goleirão tem 78. A Zaga tem o jogador 77. O Ponto Esquerda também 77. Tem alguns jogadores bem interessantes aqui do Lanús. E vamos então de estreia na Libertadores. A Atmosfera do Maracanã é incrível. Vamos lá, estreia na Libertadores. A gente tem que começar bem. Já vamos pelo meio, tocando. Se apresentando. Ayrton, segura. Tem um lançamento longo. Bola nossa. Agora tocou mal aqui o Ayrton, mano. Perdemos o lateral, né? Opa, vacilou. Tem a marcação aqui. A gente tentou. Nossa, fechou dois, né? Não deu muita chance pra gente. O Lanús toca bem a bola. A gente tenta dar uma pressão aqui pra tentar roubar a bola. Mas os caras tão tocando rápido, ó. Ai, ai, ai. Essa bola sempre é perigosa. E eles vão tocando, tocando. Não deixando o Flamengo jogar. E aí o jogo... Nosso jogo não flui, né? Eles vão deixando o jogo morno, ó. Ih, rapaz. Erraram. Não vai dar pra chegar aqui, não. Caramba, mano. Boa bola. A gente recebe. Escapa de dois aqui. Tem muita gente. Tocou bem, tocou bem. Ai, passa a duvidar o que não foi bom depois. Chegamos pra roubar. Boa. Valeu a pressão. Boa, Pedro. Escapamos do primeiro. Se manda. Bota na frente. É falta. Jair Alexandre pra trás. O zagueirão. Ele foi lá e deu um carrinho. E vai ganhar cartão. Amarelamo o zagueiro. E a gente tem uma chance de ouro. A gente já fez alguns gols de falta dentro do Flamengo. Vamos ver se a gente consegue. Lá vem ele. Na batida. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Ó o goleiro comorando. Relisão, pô. Não foi tão no cantinho, né? Mas foi uma baita defesa. Foi forte o chute. Descanteio. Lá vem Everton Ribeiro. Vou ficar mais aqui. Um rebote se tiver. Vai ficar com eles. De La Vega vai ficar. Quem vai? Boa. É, primeiro tempo se foi. Lanús aguentou bem o Flamengo, mano. Tô de cara. Flamengo sai bem. Já toca a bola. Everton Ribeiro. Solta no... Ayrton Lucas. Ele bota o Everton Ribeiro pra correr. Lá vai Everton Ribeiro. Tentou cruzar. Mera. Descanteio. Descanteio. Vamos ver o que vai fazer o Everton Ribeiro. Partiu pra cobrança. Bateu forte. Cabeçada, mano. Tá faltando golzinho de cabeça pra gente. Tá faltando golzinho. A gente se mandou bem, né? Olha como ele subiu bem. Sai da marcação. Mas, cara, subiu demais a bola. Cara, que virada, hein? Lanús não chega com perigo. Mas vai conseguir neutralizar. Só foi falar. Olha que chance. De La Vega quem fecha. Cruzou. Nossa senhora. Quase que os caras metem um gol de bike. Vamos ver o que o Flamengo vai aprontar. Com Wesley. É o Mateuzinho, na verdade. Segura. Tocou. Tabela. Mateuzinho. Toca atrás, Mateuzinho. Boa jogada. Tem uma marcação aqui. Já toca aqui. Ai, tá impedido, mano. Não acredito. Arrasca. Sai do impedimento, filho. Sai. Ayrton Lucas. Entra o Gabriel Noga, mano. Que alteração foi essa, meu treinador? O Sampaoli tá maluco. Eles vão chegando. Olha lá. Lá vai o Noga. Tem que marcar o Belmonte. Vamos ver se ele vai conseguir dar o combate. Foi bem. Foi bem. Aí o escanteio. Cruzamento na área. Vamos tentar pegar a bola. Nossa, essa bola pegou o nosso braço. Já toquei aqui. A bola chega. A bola vem pra trás. O time vai... Vamos. Vamos embora, pô. Vamos embora. Finalzinho do jogo. Último ataque. Corta pro meio. Boa jogada. O chute. Não. Não, 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 não. A bola tava um pouco longe do meu corpo. Deveria ter chegado mais perto pra realizar o chute, mano. Como a gente sai bem aqui desse marcador. Dá um lindo corte. Aí, ó. A bola tava meio longe. Aí a gente... Pegou mal na bola. Era chance de ouro pra fechar com vitória aqui no finalzinho do jogo. Vai acabar o jogo agora. Final de partida. Estreia decepcionante do Flamengo. O Anu segurou muito bem. O goleiro salvou. Naquela falta. E a gente vacilou em alguns momentos. Como eu falei, uma estreia decepcionante. Bom, empate decepcionante deixou a gente aqui na segunda posição junto com o Lanús, né? E a Universidade do Chile arrancou bem com uma vitória. E agora temos o Internacional e nosso primeiro jogo em casa, mano. Isso não é legal, né? Eu queria decidir no Maracanã pra fazer aquele climão, né? Ciliar aquela atmosfera incrível. Mas tudo bem. A gente vai tentar fazer o melhor possível mesmo assim. O time do Inter tá aí, vocês estão vendo, né? O destaque do time do Inter é o zagueiro Vitão, 80, mano. E o outro Gabriel ali, que tem 78. Eu confesso que não acompanho o Inter. Eu não conheço o Vitão, mas deve ser um... Ou contratou aqui no jogo, ou se é jogador na vida real do Inter. Parece ser até pelo uniforme que ele tá usando ali. Parece ser um baita jogador. A galera do Inter pode até comentar aí. E também tem um ponto esquerdo ali que tem 79, que é interessante. Inclusive, a gente tá aqui, ó. Quatro gols, mas o Carvalho do Grêmio, mano. Felipe Carvalho. Quem é esse cara? Sete gols. O cara tá voando na Copa do Brasil. E vamos pro grande duelo. Flamengo e Inter. Vamos lá, começou a partida semifinal, gente. De Copa do Brasil. Ó o Pedro, já traz meio boa, rasca. Tentou... Vamos tentar de primeira. Já explorando ali. Pedro. De primeira de novo. Foguete. Gol. Foguetaço dele. E duas vezes, ó. A primeira não foi. O goleiro chegou bem. A segunda, amigos. Não teve chance. E olha que o goleiro tava no canto, tá? Foi uma paulada. Que pancada, hein? Cleber Machado já fala. Que pancada. Olha a bomba, mano. A bola meio que tava quicando ali um pouquinho. Vamos atrás dessa artilharia, hein? Precisa chegar a alcançar... Ih! Vacilou. Vacilou. Saiu o goleiro. Saiu mal. Caixa. Gol. É mais um dele. Sai mal demais o Vitão que eu falei, né? Foi mal, Vitão. Eu zinquei você, cara. Eu zinquei o Vitão. Ele sai mal. Olha lá. O Lucas aparece bem ali, sempre pressionando essa saída. Ajeita o corpo que o goleiro saiu. E aí, mano? Adeus, meu goleirão. Deixou o canto aberto e toma. 2 a 0 em 11 minutos. O melhor início possível pro Flamengo, mano. E o Flamengo bem mais. 13 minutos de jogo. Pedro arrasca. Toca atrás. Vambora. Vambora, time. Boa bola. Cruzamento. Passa pra todo mundo. Vou tentar chegar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Foi muito forte. Lá vem o Flamengo de novo. Cruzamento. A gente vai tentar voar e tira a zaga. O cara tá pressionado. Tá pressionado. Que saída perigosa, mano. Meu jogador não esticou a perna porque não quis, tá? Porque o jogo não quis que ele esticasse a perna. A bola passou do ladinho dele, pô. Pedro toca atrás. Vamos, Flamengo. Vamos fazer mais um no primeiro tempo. Boa saída. A gente escapa. Boa. Bola pro Arrasca. Arrasca segura. Aí perdeu no corpo a Arrasca. Olha isso. Que perigo de novo. E dale Flamengo. O Inter não consegue jogar. Olha o chute. Nossa senhora. Mano, a gente tá naquele estilo, né? Domina e chuta nesse jogo. O Inter tá muito mal. O Flamengo tá bem. Olha lá. Boa bola do Gerson. Dominou. Sai do marcador ali. Só solta o pé. Boa bola. Vamos tentar chegar aqui na frente do zagueiro. Domina. Opa. Tentei a finta aqui. Mas o zagueiro não veio na minha, né? O zagueiro ficou parado ali. Acabou atrapalhando o meu drible. O Inter deu uma melhoradinha no segundo tempo. E vai vindo com o Anderson. O Anderson pode cruzar. Na verdade, falei o Anderson é o Anderson, né? Agora apertou. Rapaz do céu. O juiz mandou seguir. O jogador do Flamengo deu um chutaço no jogador do Inter. Mas beleza. Segue o jogo. E não chama o VAR. Faz a bola esticada. É o Ayrton Lucas. Bota na velocidade. Boa. A gente se manda. Vai invadir a área. Tocou no Pedro. Nossa senhora, Pedro. O que foi isso, Pedro? Pô, tem você na cara. Faz o gol, Pedro. Se consagra, Pedro. Olha isso. Jogadaça, mano. Escapa já do bustos. Estamos jogando muito, mano. Arrancada. Se manda. Tira. Golaço. Golaço. Hat-trick. Gol. Chama todo mundo. Chama todo mundo que tem comoração ridícula. Essa comoração, mano. Sempre falo nada a ver. Mas o gol foi lindo, pô. Arrancada lá do meio campo. Tirou o bustos. E o zagueirão veio. Na hora que ele veio, toma. Cortou para o meio e solta o pé. Um lindo gol do Camisa Onze. Esse corte nosso está muito bom, mano. Arrancada também. Arrancada maravilhosa. E aí, ó. O zagueiro vai vir, vai fechar. Olha o corte que a gente dá, ó. Dá um corte. Sai, abre o espaço. E bate muito forte para fazer. E vai acabar, hein. Aí, Vitão, vai entregar de novo. Nossa senhora. Final de partida. Um hat-trick especial. Numa semifinal de Copa do Brasil. Cara, lindo demais, rapaziada. É lindo demais. E olha a nossa nota, né. Nove. A nota está muito alta. O Atlético Mineiro acabou empatando com o Grêmio 2x2. E a gente meteu um 3x0 no Inter. A gente está muito confortável aí para o próximo jogo contra o Internacional na casa deles. E chegamos a sete gols na temporada. E o melhor, né. A gente empatou com o Felipe lá do Grêmio. A não ser que ele tenha marcado o gol nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos até dar uma espiadinha aqui. Pô, o cara não marcou. Então, a gente empata com o Felipe e Suárez. Sete gols graças ao hat-trick do jogo passado. E bom, rapaziada. No próximo vídeo, se a gente conseguir chegar na final. A gente tem tudo para conseguir chegar na final. A gente vai ter, então, a decisão na Copa do Brasil. Fiquem ligados, tá. Esse vídeo aqui foi incrível. A gente meteu muito gol. Foi muito bom. Tamo junto. E até mais. Tchau, tchau.